Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, eu me chamo Fernanda. O vídeo de hoje, gente, ele é uma gracinha, ele é muito simples de se entender. E vale muito a pena se você resolver dar um voto de confiança para o seu sexto sentido. Isso não tem a ver muito com o vídeo, mas eu preciso dizer para você. Diante de qualquer situação da vida, qualquer situação da vida, eu não estou falando de relacionamento virtual, estou falando de vida mesmo. Você quando tomar uma decisão, sempre, em todo o tempo, o seu coração ele vai acolher sua decisão ou ele vai repudiar sua decisão. E quando o seu coração acolher seu posicionamento, quando o seu coração concordar com o que você está planejando fazer, com o que você fez, com o seu pensamento, você vai sentir aqui uma alegria, assim, um bem-estar. Então está ok, está no caminho certo. Mas se você está sentindo uma angústia, você vai tomar uma decisão e, em primeiro lugar, não vem a satisfação, vem uma angústia. E você quer se convencer que dentro daquela sua decisão há uma satisfação. Mas dentro daquilo que você está querendo convencer a si próprio, há uma angústia. Uma angústia que você expulsa com a vassoura e a angústia permanece. Então é hora de respirar fundo e ver qual o direcionamento que você deve tomar. Isso aí já é uns 50%, gente, de resultado positivo. Não precisa você ver vídeo, não precisa você virar um experto em relacionamento virtual, entrar em N grupos. Se você escutar seu coração, quando você for tomar uma decisão, e ele te devolver com a satisfação, está ok. Mas se antes da satisfação tiver uma angústia e você ignorar, falar, não, não, é só satisfação mesmo. A angústia é o medinho de dar errado. Não se iluda. Vai dar merda mesmo. E seu coração já está te dizendo antes, mas você não quer ver. E por falar em coração, eu vou tirar aqui de novo um trechinho desse livrinho que eu escrevi. Casamento por procuração nos tempos de relacionamento virtual. Olha que livro lindo. A primeira vez que o meu marido viu, ele falou pra mim... Eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Porque é óbvio, né? Eu estou aqui, meu marido está na Argélia. Até quando? Não vou dar datas porque eu não sei. Mas quando ele olhou, ele teve a impressão de que a capa era de papelão e meu filho rasgou. Ele falou, nossa, o menino já rasgou o livro. Eu falei assim, não, não, é um modelo. Que coisa linda esse livro, né, gente? Parece que está amassado. Ele achou que era meu filho, mas não. É do livro. O vídeo de hoje aqui, né, eu quero finalizar com uma informação do capítulo 2. O capítulo 2 desse livro fala a situação dos casamentos na atualidade. Gente, esse livro é muito importante. Ele traz dados. Ele não é assim, eu acho, não. Esse livro eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa junto à polícia. Eu fiz uma pesquisa junto a... Psicólogo, sabe? Eu estudei, sentei para estudar Jung, sentei e estudei. E aí eu pus as coisas que eu achava pertinente nesse livro. É uma fofura esse livro. Gente, tem muitas relações que a gente vê extremamente tóxicas. Mas como a sociedade está muito doente, é muito difícil você se ver dentro de um relacionamento tóxico. Às vezes, é desencorajador, né? Porque a pessoa, antes de tudo, ela pensa no tanto que ela lutou para chegar até ali, para ter aquela pessoa do lado dela. E ela se sente... Deixa eu ver um termo bom para dizer. Ela se sente fracassada. Se, de repente, ela decidir que aquilo não está bom e ir embora, vir as costas embora do relacionamento, né? E a gente vê tantas situações de feminicídio, vê tantas situações de onde se sofre o filho, se sofre o homem, se sofre a mulher, sendo que a gente pode observar os sinais. A gente diz tanto nesse canal sobre observar os sinais e cair fora antes de qualquer coisa. Dentro desse livrinho aqui, delicioso, tem um trecho que diz o seguinte, né? Lá do capítulo 2, que eu vou ler para não ficar um texto enorme, né? Eu cito aqui um pedaço de Jung. Jung, gente. É um... Carl Jung, né? Um mestre. Ele tem... Ele tem um conteúdo chamado Sobre o Amor. Você acha muito na internet isso. Se você quiser baixar, é muito fácil de se achar. E dentro disso, dentro do Sobre o Amor, ele diz, Onde predomina o amor, não há vontade de poder. E onde há predominância do poder, não há amor. Um é a sombra do outro. Muitas pessoas, elas estão envolvidas em relacionamentos e elas falam, ele me ama. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela é a mesma que vislumbra situações onde ele tem ciúmes excessivos. É a mesma pessoa que vislumbra situações onde ele... É uma pessoa mesquinha, né? Só pensa nele, no bem-estar dele. Às vezes, vocês até trabalham juntos. Ele está feliz com você ver se suas vendas foram piores do que a dele. Ele está feliz com você se, de repente, o seu carro está pior que o dele. Aí, quando você começa a se superar, ele já começa a trancar a cara. Ele não vê que é uma vitória da família, uma vitória sua. Então, é uma relação pautada no egoísmo, né? Eu vejo muita coisa que as pessoas acham que é sacrifício, eu acho que é carinho, né? Por exemplo, eu acho carinhoso eu sair da minha casa e deixar lá a comida prontinha para o meu marido no forno para ele comer quando ele chegar. Eu acho carinhoso. Eu não acho que isso vai fazer de mim oprimida, opressora. Agora, eu não acho que nada, sabe? Eu acho que é uma forma de mostrar que está ali essa comida, né? Da mesma forma que eu acho carinhoso, às vezes, eu estou aqui, né? Meu marido, ele não está aqui, vocês sabem, está aí o meu filho na casa da minha mãe passeando. E agora está quase tudo que eu tinha para resolver é resolvido, assim, no sentido de eu poder voltar para casa. Às vezes, ele liga e fala assim, você almoçou? Tipo, gente, eu estou bem gorda, né? Eu já engordei muitos quilos desde que eu cheguei. E eu falo, já não sei. Ela, eu fico pensando, às vezes, será que ela está comendo direito? Eu acho carinhoso da parte dele. E não é sobre ser perfeito. Você não vai achar ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Ninguém é perfeito. Não há uma perfeição sobre a Terra. A gente está aprendendo, né? Caindo, levantando, errando, 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 tentando acertar. Mas, se você leva a sério essa frase que diz, onde predomina o amor, não há vontade de poder. E onde predomina o poder, não há amor. Muita coisa fica clara pra você. Porque a gente está falando de um homem estudado em universidade, que traz essa frase pronta, né? Todos os alunos de psicologia conhecem Jung. E ele diz sinteticamente que muitas relações que você conhece, que eu conheço, não são pautadas no amor. São pautadas em poder. São pautadas em competição. São pautadas em ter. Aí a gente entra numa questão de que se dizia muito antigamente, nos anos 90, agora não se diz mais, mas de mulher objeto. Se falava muito essa palavra. Da mesma forma que hoje em dia se fala gatilho, que está super na moda, se falava antigamente mulher objeto. Eu não sou uma mulher objeto. Mas, é uma complexidade no fato, né? Ninguém quer ser uma mulher objeto, né? Óbvio que ninguém quer ser. Mas a pessoa, ela fica preocupada, né? Por exemplo, você vai abrir a porta, você tem que estar muito bem maquiada, muito bem bonita, com uma roupa muito bem decotada, tudo muito no seu lugar. Porque você quer passar a imagem, né? Você quer ser vista e admirado. mais pela sua aparência, que é passageira, e não pelo que você é. Então, é muito contraditório também, a gente querer que o outro enxergue nosso valor, se a gente está tão ocupado com os nossos detalhes, que a gente esquece também de passar os nossos valores para os outros. não se esqueçam, vamos deixar aí uma lição de casa para você que está vendo esse vídeo. Reflita aí sobre o seu relacionamento virtual, presencial, sei lá, qualquer relacionamento, e pense. Será que predomina um amor nessa relação nossa? Ele quer exercer um poder sobre mim? Se a resposta for sim, saiba que onde há a predominância do poder, não há amor. Simples assim. Para saber mais, leia sobre o amor de Carl Jung. Ou, compra esse livrinho aqui que eu já li, já expliquei detalhadamente, já li outras coisas e sintetizei aqui coisas muito bacanas para você. Fiquem todos com Deus, breve mais um vídeo. Fila mena, salam aleikum. Bye, bye.